Não dá. Vecina, isso sem falar nos regimes especiais, que são uma caixa preta. Nós estamos falando dos 40 milhões de brasileiros que estão aposentados, que têm o direito de estar aposentados e estão recebendo de um salário mínimo para menos, a grande maioria. Agora, nós não estamos falando dos militares, nós não estamos falando dos juízes, de todos os profissionais do judiciário, nós não estamos falando dos servidores públicos. Todos eles têm um regime de previdência especial. Estes não sofrem essas consequências e ninguém está falando em mediar estes salários, diminuindo o salário mínimo. Eu acho que é importante a gente pensar nisso e ver em quem que nós vamos votar. E cobrar daqueles em que nós votamos, para que eles não piorem as condições de vida desses 40 milhões de brasileiros que dependem de receber o seu benefício no final do mês. É nossa sociedade, é nossa civilização que está em jogo quando a gente está discutindo um negócio tão importante quanto o salário do aposentado. Juliana, o que a gente mais escuta é essa conta não fecha. E num país que envelhece, vai ficar cada vez mais difícil. Vai, vai ficar. A gente está vendo aí uma inversão da piramiditária que naturalmente faz com que a gente tenha menos pessoas ao longo do tempo contribuindo e uma massa de idosos que tende a crescer bastante. Isso é muito fruto do desenho do sistema previdenciário que a gente tem. A gente tem hoje a geração que hoje trabalha financiando quem já está aposentado. Isso causa uma angústia gigante para quem ainda não se aposentou. Porque quem hoje contribui não tem certeza se vai receber a sua aposentadoria. Porque a gente naturalmente tem uma população que está envelhecendo, menos pessoas que vão entrar dentro dessa força de trabalho, dessa massa de trabalhadores contribuindo. Então, isso gera uma incerteza muito grande. Isso, inclusive, faz com que muita gente não queira contribuir. Então, quem pode hoje acabar saindo desse sistema, tenta fazer a sua própria aposentadoria, isso piora ainda mais a situação, isso agrava o cenário. Então, a gente tem que realmente pensar em soluções. A gente demorou muito para conseguir tentar resolver esse problema. A gente teve uma reforma da Previdência em 2019 extremamente tímida. Vai ser fundamental, como o doutor Gonzalo mencionou, a gente olhar outros regimes, olhar as exceções. Porque, caso contrário, a gente não consegue, de maneira nenhuma, manter esse sistema sustentável. E a gente não está falando daqui 20 ou 30 anos. A gente pode estar falando daqui 8, 10 anos. Esse futuro está bem próximo, infelizmente. E essa solução precisa preservar os que normalmente pagam a conta, que são aqueles mais prejudicados por tudo isso. Então, a gente pode estar falando daqui 20 ou 30 anos.